Muitas vezes nós nos deparamos com situações que parecem ser desperdício de tempo, energia ou recursos. No entanto, a preciosa, poderosa palavra de Deus nos assegura que nada é desperdiçado quando confiamos em Deus realmente e seguimos o seu plano para as nossas vidas. Repare, aqui está uma chave importantíssima. Seguimos o seu plano, não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós tentamos impor para Deus, mas sermos capazes de dizer como a Virgem Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. Sim, Deus é capaz de usar até mesmo as situações mais difíceis e aparentemente sem sentido para nos abençoar e nos moldar conforme a sua vontade. Vemos o exemplo claro deste princípio depois de Jesus alimentar 5 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele diz aos seus discípulos em João 6, 12 Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Repare, seus discípulos recolheram os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. Esse milagre não apenas demonstra o poder de Deus, mas também nos ensina uma lição valiosa para o nosso dia a dia sobre os cuidados da provisão divina, da mesma forma em nossa vida cotidiana. Deus quer recolher tudo. Deus quer que a gente tenha certeza que nada vai se perder. Podemos confiar que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem, até mesmo nos momentos de dificuldade, fracasso ou perda. Ele, Ele usa tudo para agir, nos despertar, fortalecer, para que a nossa fé se torne realmente um escudo. Porque Ele tem, Ele tem bênçãos e mais bênçãos sem fim para a nossa vida. Portanto, não importa o que você esteja enfrentando hoje, saiba que nada é desperdiçado. Quando colocamos nas mãos de Deus, Ele é capaz de transformar qualquer situação em algo bom. Por isso, meu querido e minha querida, glorifique neste momento o nome de Deus. Confie nele. Busque a sua orientação. Esteja aberto para receber as bênçãos que Ele tem preparado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Você está no leito? Você está precisando de inspiração? Você está lutando na sua vida profissional? Você quer se livrar de situações ruins? Vício, tentações, medos, inseguranças? Você atravessou crises? Em nome de Jesus agora. Nada está sendo desperdiçado, mas tudo está sendo transformado em bênção. Amém.